Amanda surpreende a produção e faz pergunta inesperada se você quer ficar por dentro do hoje está rolando big brother brasil se inscreva no canal ative o sininho das notificações e deixe aquele like Amanda estava fazendo a sua higiene pessoal quando percebeu que as câmeras seguiam ela para onde ela fosse com isso ela virou para uma das câmeras e disse vocês estão me vigiando demais com certeza deve ter alguém falando mal de mim e nesse exato momento havia um grupo em outro canto da casa realmente falando mal da Amanda olha como ela é sensitiva quem acha que a Amanda é mosca morta então está muito enganado a Amanda é mega inteligente talvez por isso que ela não arruma briga com ninguém ela sabe que com isso ela pode estar ganhando a antipatia do público então ela se preserva e é sensata o tempo todo você está torcendo para Amanda ganhar essa edição ela é que ela merece muitas vezes ela está sendo injustiçada ou fora